Então vamos resolver no vídeo de hoje o problema desta mensagem que aparece na sua tela aí do seu celular. Infelizmente a mensagem disparou. Como resolver esse problema aí? Bem simples, bem rápido. Então vamos ao vídeo. Para resolver esse pequeno problema pessoal, você vai vir no menu e em configurações. Você vai acessar aplicativos e você vai localizar o aplicativo mensagens ou messenger. No meu caso aqui o Moto G4, o nome é messenger, não é o messenger do Facebook, é o messenger de mensagens SMS. Então a gente vai clicar aqui. Você vai clicar na opção limpar dados e cache. No meu caso é diferente. Como você pode ver aqui, a gente precisa vir em armazenamento, limpar dados, ok. Limpar cache. Está vazio já, beleza. No seu caso pode ser que aqui na tela mesmo de informações do aplicativo já vai aparecer a opção de limpar dados e cache. E pode ser que também tenha a opção de desinstalar atualizações. Porque às vezes ele atualiza e fica com bug e acaba dando esses erros aí. Então se tiver a opção de desinstalar atualizações, você clica e desinstala e com certeza o aplicativo vai voltar a funcionar. Isso funciona pessoal, não só com o aplicativo de mensagens, como qualquer outro aplicativo que estiver aparecendo a mensagem de erro. Você pode desinstalar e instalar novamente se for um aplicativo não padrão do sistema. E se for um aplicativo do sistema, você pode simplesmente limpar os dados, cache e atualizações se possível. Se mesmo assim não resolver, você pode fazer o reset do aparelho e certamente vai resolver. Em último caso pessoal, continuando o problema, você pode instalar a Stockroom, que é o sistema de fábrica do seu aparelho. No nosso canal tem bastante vídeo aí mostrando como fazer para vários modelos. Se o seu modelo não estiver disponível, você pode deixar sua mensagem abaixo do vídeo que a gente vai estar postando para você aqui no canal. Então é isso aí, se você gostou deixa o seu like. Aguardo você no próximo vídeo. Valeu galera!